Olá, pessoal! Nossa aula é de português. Vamos estudar o substantivo próprio e comum. Vamos lá! É importante ressaltar a diferença entre as classificações dos substantivos próprios e comuns. Substantivos próprios, grafados com letras maiúsculas, indicam seres, países, estados, por exemplo, São Paulo, Brasil, Santa Catarina. Substantivos comuns, grafados com letras minúsculas, designam seres da mesma espécie, animais, plantas, objetos, por exemplo, cidade, lojas, pessoas, países. Nomes de substantivos próprios. Cidade. Vamos dar o nome próprio para a cidade. Porto Velho. Professora. Vamos dar o nome próprio para a professora. Júlia. Escola. Vamos dar o nome próprio para a escola. Professor Gomes. Crianças. Vamos dar o nome próprio para a escola. Crianças. Pedro. Maria. Laura. O país. Vamos dar o nome próprio para esse país. O país. Substantivo comum. Menina. Menina. Escola. Professora. 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 Cidade. Gato. Nome comum. Nome comum. Nome comum. Menina. Escola. País. Cidade. 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 Gato. O nome próprio para a menina. Nome próprio para a menina. Juliana. O nome próprio para a escola. Professor Gomes. O nome próprio para o país. Brasil. O nome próprio para a cidade. São Paulo. E o nome próprio para o gato. O nome próprio para o gato. O nome próprio para o gato. O nome próprio para a cidade. O nome próprio para o gato. O gato. Cologue é publicado. O que é? O que é? Borracha para frutas, abacaxi, banana, maçã. Para brinquedos, boneca, carrinho, bola. Nomes próprios para cidades. Natal, Recife, Caicó. Lojas, Marisa, Americanas, René, Escolas, Pequeno Príncipe. 4 de janeiro, Professor Gomes. Pessoas. Júlia, Paulo, Camila. Até a próxima aula, pessoal. Tchau. Tchauzinho. Tchau. 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 Tchau.